O senhor perdeu! Acomenda ao senhor! Tudo bom? O senhor sabe que eu tenho aquela camisa social autografada pelo senhor no aniversário do doutor Loturco, lembra? Fui lá, o senhor... Mas nessa camisa, nessa camisa mesmo! Eu tenho a camisa até hoje autografada pelo senhor É... Vamos lá conhecer o pessoal? Vamos lá! E o Palmeiras no ardor da partida transformando a lealdade em padrão sabe sempre levar de vencido e mostrar que de fato é campeão Seu Pedro, eu sou o seu primeiro treinador de goleiro que teve? O senhor treinava os goleiros? Eu sou ele, fiquei sabendo O senhor treinava eles? Olha o tamanho... Você é a mão de goleira! Posso dizer uma coisa? Ele pegava a bola assim... Naquela época a bola me capotou e a bola me capotou E a bola me capotou e o que a bola me capotou A bola me capotou A bola me capotou A bola me capotou Quero ter a honra Acho que é uma honra pra todos nós Eu quero apresentar pra vocês O famoso Oberlin Catrani 94 anos O único jogador vivo a ter jogado na Palestra Itália Se criou no Palmeiras em... Em 1941 Participou da arrecada heróica Quando a gente foi obrigado a mudar de nome em 1942 Nós fomos fundados em 1914 Com o nome Palestra Itália Por causa da guerra Tudo que tinha nome italiano, alemão e japonês no Brasil Foi obrigado a mudar de nome E o Palmeiras foi obrigado a mudar de Palestra Itália pra Palmeiras Na véspera da final do Campeonato Paulista de 1942 E o Oberlin Catrani É um jogador que eu queria muito que vocês conhecessem Ele, depois de jogador Sócio do Palmeiras É conselheiro É meu companheiro de conselho há 16 anos Mas já está no conselho há muito mais tempo do que eu E eu queria muito que vocês conhecessem o Oberlin Eu tive a felicidade de ir fazer um teste aí E... Tinha mais ou menos 10 ou 12 Jogador Fazer um teste E o Caetano Domenico Era treinador Ele arremessava a bola que amou Se eu ver ele não pegar o outro Sai, entra o outro Arremessava o pé, sai E a felicidade De entrar Ele arremessou A primeira bola que ele arremessou Batu nela, a segunda Eu escolhi ele estaria sentado Eu escolhi ele abrir e caí Ele começou Ele sofre E bater a bola Um choque Um período almoçóico Arremessava o pé Ele sofre Ele sofre Ele sofre Ele sofre Ele sofre E o Palmeiras No ardor da partida Transformando a lealdade em padrão No Luiz Pereira Ele sabe sempre levar de vencido E mostrar que de fato é campeão